Diz que eu lutar Outro lugar, outro lugar Ninguém mais é chegar Outro lugar, outro lugar Ninguém mais é chegar Ninguém mais é chegar Outro lugar, outro lugar Ninguém mais é chegar Outro lugar Alto e grande tem que alcançar Paz, sua paz Se eu me vojo hoje Vou te guardar Correndo para você 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 A CIDADE NO BRASIL